Oi gente, hoje a dica é de maquiagem, um olhão preto básico, porém com um toquezinho mais glamuroso Que é esse pigmento lindo, que dá todo o toque especial na maquiagem de hoje Você precisa ir pra aquela festa em cima da hora, não sabe que roupa vestir, mas sabe a maquiagem Bota um pretinho básico que vai dar tudo certo, tá? Tá com pressa, olho rápido, fácil de fazer e que dá um charme maravilhoso em qualquer look, tá? Então, quer aprender? Vem comigo! Então, bora lá começar a fazer esse olho preto bapho, fácil e lindo Então bora lá Eu vou usar essa palhetinha que eu comprei no AliExpress Ela tá no vídeo de comprinhos do Ali, eu não sei se vai antes ou depois desse vídeo Mas eu acho que ela foi 4,99 dólares, alguma coisa assim, bem baratinha mesmo, tá? Eu vou trabalhar só com ela hoje, um tipo de pigmento, só, tá? Então, pra começar eu vou usar um pincel desse assim, tipo fofinho Que também é lá de um kit do AliExpress E vou usar um pouquinho dessa sombra branca com um pouquinho dessa sombra bege Tá? Fazer uma misturinha dos dois Porque como essa sombra não é tão pigmentada, ele não vai ficar branco, branco Então não tem problema eu usar um pouquinho de branco aqui, tá? Eu vou usar abaixo da minha sobrancelha E posso até carregar um pouquinho, porque como a gente vai esfumar isso, não tem problema E foi Com um pincel gordinho assim também, só que um pouquinho maior Eu vou usar esse tom aqui de marrom Quente, bem quente Que é o tom que eu gosto Se você gosta de um tom mais frio, você pode usar um marrom mais frio, tá? Eu gosto desse tom tipo tijolo Eu gosto Ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci, eu sempre esqueço Eu sempre começo a fazer e depois eu lembro Colocar micropole Só pra ficar um pouquinho mais reto Se você não gosta desse acabamento mais reto Não tem problema Você faz sem micropole E faz bem redondinho, tá? É porque dessa vez eu vou querer fazer E vamos voltar a esfumar aqui E ó, sem muito mistério Pode esfumar bem Eu gosto de chegar com a sombra até bem próxima da sobrancelha É o que eu gosto Se você não gosta Mantenha ali na linha do côncavo Gente, e de côncavo É isso Só Vamos pra sombra preta A sombra preta da paleta Ela não é tão pigmentada Ela não é tão pigmentada E o que a gente faz pra pigmentar isso? Isso vale pra qualquer tipo de sombra que você tem em casa Que você acha que ela não é bem pigmentada Um pouquinho de água, ó Umedece o pincel Só um negocinho de nada E vamos olhar essa sombra preta Isso vai fazer com que essa sombra vire Como se ela fosse uma tinta E ela vai pigmentar bem mais Eu vou delimitar essa sombra preta molhada Até a linha do côncavo E não vou subir a mais com ela Vocês vão entender depois porquê E olha, gente Como fica pigmentada a sombra Nós nunca conseguiríamos esfumar Essa sombra do côncavo molhada E o que a gente vai fazer então? A gente vai usar um outro pincel menor Tá? Eu vou usar esse aqui da Macrylan Que é bem famoso pra esfumar Que ele é bem pequenininho E ele se encaixa perfeitamente no côncavo E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma sombra preta Só que com o pincel seco E o que vai acontecer? Ela vai estar menos pigmentada E isso vai dar o efeito de esfumado No nosso olho preto, tá? E a gente vai marcar bem o côncavo com ela E já vai esfumando Nesse nosso marrom tijolo Que tá aqui E o esfumado começa a aparecer E pronto, gente Nós conseguimos já esfumar o côncavo Se você gosta do seu côncavo Mais marcado, mais escuro assim Você dá uma limpadinha no pincel Pode ser no doce da mão Numa toalhinha E dá só mais uma esfumadinha aqui E aí você fica com o côncavo totalmente escuro, né? Mais escuro com preto Eu gosto dele um pouquinho mais amarronzado Então eu volto com aquele meu pincel fofo No meu marrom tijolo do início do côncavo Tiro o excesso E dou uma esfumada em cima desse preto E a gente esfuma isso aqui tudo Até chegar num tom que você goste Até chegar num tom que você goste Se você achar que você subiu muito Você volta com aquele bege E dá mais uma esfumadinha abaixo da sobrancelha Tudo é uma questão de esfumar, gente Depois com a prática Vocês vão ver como isso fica bem mais fácil E o nosso olho tá praticamente pronto Rápido e fácil A gente vai tirar o micropore E essa linha reta que a gente conseguiu com o micropore Vai ser a nossa base pro nosso delineado Caso vocês gostem do delineado gatinho Se não, não precisa Pode fazer o delineado normal Ou então nem fazer o delineado Por ser um olho preto Não pede tanto o delineado Eu faço porque eu gosto Se você vai usar cílio puxiço Também é bom pra poder esconder a colinha Eu vou usar o cajal colossal da Maybelline Tanto na linha da água de baixo Quanto na de cima Com o pincel de detalhe assim bem pequenininho Eu vou naquela sombra preta da palheta seca mesmo E vou passar na raiz dos meus cílios inferiores Todinha, tá? Gente, até o cantinho da lágrima Porque nesse olho aqui Nós não estamos iluminando o cantinho da lágrima Eu quero meu olho totalmente preto Então eu vou vir com preto até o cantinho da lágrima também E com um pincelzinho menor Bem fofinho de esfumar A gente vai naquele tijolo E vamos esfumar Abaixo do preto O mesmo degradê que a gente fez em cima Nós também temos que fazer embaixo, tá? Pra ficar bem harmônico Agora vamos fazer o delineado Seguindo a linha do microfone Gente, antes de fazer o delineado Eu até comecei a fazer o delineado Só que eu esqueci Eu vou usar esse pigmento aqui da Vult Que eu não sei se ainda vende Porque eu tenho há muito tempo Ele é o número 13 Da Vult Ele vem assim, ó Naqueles potinhos transparentes E ele é um preto Com uns glitterzinhos Em tons de prato Eu vou dar um foco aí Pra vocês verem Que lindo que ele é E é só um detalhe, tá, gente? A gente só vai tocar na pálpebra móvel Bem pouquinho Sem chegar no côncavo Pra gente não Atrapalhar todo aquele esfumado Que a gente conseguiu E eu vou só Colocar assim Bem de levinho em cima Sem primer Sem nada Só pra dar um charme Porque Não é porque É o olho preto clássico Que a gente não pode Fazer um charme Não é, né? Eu adoro Eu sempre quando eu uso preto Eu coloco esse pigmento em cima Porque eu acho que dá um tchan Faz cara de rica Entendeu? Eu acho muito lindo Então eu coloco Agora sim Vou terminar meu delineado Delineado feito Agora a gente só vai finalizar Com máscara de cílios Como a proposta É fazer um olho rápido E fácil Eu não vou utilizar Cílios puxiços hoje, tá? Mas essa maquiagem Super combina com cílios puxiços Porque Como a gente já tá Com o olho muito preto Pra destacar o cílio Só com o rímel É bem complicado Mas a gente com paciência Em muitas camadas A gente consegue E tá pronto, gente O nosso olho preto Fácil Combina com qualquer ocasião, gente Qualquer roupa Olho preto É olho preto E com pigmentozinho ainda Coisa mais linda do mundo, né? Então é isso, gente O batom que eu tô usando É o da Dylos Número 28 Pérola É um nudezinho Meio cinza Ele é bem bonitinho Eu gostei Com o olhão preto Assim Eu achei que ficou chique Mas se você for ousada Que vai botar um batonzão Eu super uso Só que hoje eu quis um Mais cinza Assim Mas eu adorei a combinação Do preto marrom Com esse Se você tem dificuldade De trabalhar com preto Gente E preferir Faz a pele depois do olho Eu não consigo Fazer a pele depois do olho Eu já tentei Mas eu não consigo Pra mim é como se eu estivesse Pintando numa tela suja Eu não consigo visualizar A maquiagem Sem a pele feita Eu gostaria muito Mas eu não consigo Então eu acabo tendo que Consertar a pele depois Caso aconteça alguma coisa De cair e tal Mas Com um jeitinho Com cuidado Com treino Eu espero que vocês tenham gostado Do olho preto Se gostou Clique em gostei pra mim Se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro De tudo que acontece Se inscreve lá no Instagram Também me segue lá Doutora da Beleza E no Facebook Doutora da Beleza Também Tá? Eu vou deixar a lista De todo o material Utilizado lá No blog E fotos da maquiagem Mais de perto Tá bom? Deixem sugestão aqui pra mim De outras maquiagens Que vocês queiram ver Aqui no canal E até a próxima Beijo E tchau